Bora lá, começar mais um vídeo, mais um dia. É isso aí gente, estamos aqui no Morro do Paxixi. No alto do morro. Dermimos aqui nesse local aqui mesmo, foi bem tranquilo a noite, né? Bem suave. Bem estrelado, muito silencioso. E agora nós vamos aproveitar o dia que nós estamos aqui, já fizemos um vídeo aqui ontem, chegamos aqui. Vamos aproveitar que estamos aqui e vamos lá tirar algumas fotos, fazer alguns vídeos extras. É, né? Passar algum tempinho ali da parte da manhã. Porque ontem a gente chegou na parte da tarde para pegar o pôr do sol, então o sol estava em uma outra posição, agora de manhã cedo dá para fazer umas filmagens diferentes. É, e umas fotos também que nós estamos querendo tirar. Estamos levando um pedestalzinho aqui, estamos levando o drone. Vamos ver se vai funcionar, né? Tomara que não venha para nós fazer um voozinho lá. Legal. Tchau, tchau. E amanhecemos aqui, ó. No Morro do Paxixi. Muito bonito o lugar. Aqui é lindo, maravilhoso. Tem uma vista muito bonita do Pantanal, do começo do Pantanal, né? No começo do Pantanal. Isso. Lembrando que a gente está meio que fica de seca de seca também, então vai ter menos áreas alagadas aí, né? Fala para a gente já que essa vista aqui vai ter menos mesmo. A área alagada é mais para frente ainda. É. Como aqui é só o comecinho. É que é lindo, gente. A gente meio que se informou um pouco a respeito daqui, né? E a gente tem mais ou menos 700 metros de altura. É bem alto, viu? É bem altinho, vou falar para vocês, viu? Na área eu não gosto de chegar nem tanto. Olha, eu não tenho medo de altura, mas aqui ontem eu cheguei ali no viradinho. Falei, nossa, vou redar para trás, porque deu um voo. É muito bom, não. É alto mesmo. Lembrando que o Pantanal é a área mais alagada do planeta Terra. É isso aí. Só que como nós está meio na seca, nós não vai ver tanto. Talvez nós iremos mais para frente. É. Enfim, estamos aqui no Altão. É, aqui do... Do Morro do Paxuxi. Daqui dá para avistar a cidade de Aquidauana também. É, logo ali na frente. Mas, então, de dia é mais difícil de ver, né? De noite é que dá para ver melhor a cidade quando as luzes laçam. É, aqui é um lugar bem turístico da região, assim. É... Foi gravado algumas cenas da novela. A gente é muito fã de novela, mas é uma curiosidade para quem gosta, né? Para quem gosta de saber. Aqui foi gravado algumas cenas da novela do Pantanal. Tanto aqui em cima do Morro do Paxuxi, nesse virante, quanto em algumas partes da cidade lá do Rio, enfim. Isso é legal também, né? Movimentar um pouco o turismo aqui da região, que é muito bonito. E foi nessa vista aqui que eles fizeram, né? É, assim. É uma parte da cena. E, assim, aqui é uma parte turística que não é muito conhecida, não é muito visitada, né? E deveria ser, porque é muito bonito mesmo. E eu aconselho a ver vocês virem aqui, assistir o Pôr do Sol e dormir aqui também. Nossa, é maravilhoso. E é bem tranquilo dormir, bem suave, bem seguro também. Eu achei muito boa, né? Foi tudo tranquilo. E aqui, assim, para assistir a gente viu que tinha dois significados. Um significado é panorâmico, que faz de uso a vista, né? Que está bem panorâmico. E o outro significado é Morro dos Deuses que Choram. Porque aqui tem uma passagem histórica aí da parte dos índios, né? Da época indígena, que os índios consideravam aqui um Morro dos Deuses que Choram. Eles diziam que os deuses choravam aqui em cima desse morro e as lágrimas formavam as nascentes dos rios que banham a região. E também teve uma passagem histórica na parte de guerras, também, da Guerra Paraguai, que aqui era um ponto de avistar, né? De avistamento dos militares, porque por ser uma visão mais ampla, tanto do lado paraguaio quanto do lado brasileiro. E hoje é um ponto turístico da região onde é que está o ano. Então, venham conhecer aí o Morro do Paxi, que é muito fácil. Vale muito a pena. É, são oito quilômetros lá da cidadezinha chamada Camissão. Isso, até aqui. É uma subidinha boa. É seis quilômetros de subida em pé mesmo. Se eu não me engano... Essa de boa, esse aparate subiu qualquer carro só. Ah, é. E o aparate está pesadinho. Se eu não me engano, são trinta quilômetros até o centro de Aquidauana e cento e quarenta quilômetros até Campo Grande. Então, essas são as instâncias básicas. E é isso, né? É. Vamos aproveitar aqui um pouco da vista e agora, daqui a pouco, nós vamos começar a descer a serra. É, e lembrando... E vamos passar em uma cachoeira. É, no caminho da serra mesmo. É. E lembrando que a gente fez um vídeo chegando aqui. Então, quem quer saber como é a chegada até aqui no mirante, assiste o vídeo anterior. Mas antes, termina de assistir esse, tem muita coisa ainda. É. E lá daqui, outro lado também, tem outro mirante, né? Vamos lá para mostrar vocês, para quem não viu no vídeo anterior. É, rapidinho. Estamos chegando nesse outro mirante. aqui também é legal, mas só que o espaço é menorzinho. E vamos aqui na pontinha da pedra, imitar o rei leão. Nossa, é muito alto. Mas aqui também tem outra vista. Daqui é pico ali, que lá onde nós estávamos não dava para ver. bonito, viu? Muito, 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 muito mesmo. Ainda tem um paredão. Ali é onde nós estávamos, né? Ah não, nós estávamos ali, um pouquinho mais para lá. dentro, né? É bem bonito, olha os urubus aqui voando, ó. Os urubus. Vamos ali naquela pedra ali. Cuidado com a pedra. Passar por aqui. Nossa, na pontinha, ó. Nossa, daqui também dá para ver mais coisas, olha. Hum, dá para ver mais. Nossa, daqui é bonito, hein? Não, porque tinha gente aqui ontem. Nossa, muito legal. Nós dormimos nesse espacinho aqui mesmo, tranquilão, e agora nós vamos descer a serra. Isso aí, até a cachoeirinha que tem no meio do caminho. Bora lá. Tem a cachoeira? Tem. E para lá fica o mirante. Foi muito legal. Mirante do Morro Paxixi. Agora nós vamos fazer um rali. É sinistra a estrada, viu? Mas nós vamos meio devagarzinho. Andamos 500 metrinhos aqui, saindo ali de trás. E tem a casa de um camarada aqui também, que ele vende algumas coisas aqui, de bebê. E também tem umas plaquinhas. Aqui, ó. Bodoquena, Belo Horizonte, tem Buenos Aires, Santos, O Pantaneiro, Piripiri, Brasília, Corumbá. Nova York, rapaz. Olha para você ver. Eita. E Gericoacoara, lá embaixo. Que bacana. E o cachorro já endoidou com nós ali. E aí no fundo ficou... Ah, ontem nós viu você. Ah, nós viu você ontem. Nós fez amizade ali ontem, eu te dei coisinha de comer. Ontem você estava até de roupa, eu lembro de você. Não estava? Era. E aqui também fica um balanço, gente, no mirante que tem aí na casinha dele. Aqueles balanços infinitos. E aí também tem. Beleza? Vamos agora lá na cachoeira mesmo. Agora nós vamos começar a descer a serra. Rapaz, a descida aqui foi tão forte. Começou a cheirar até queimado aqui nos freios, viu? Aqui na lona atrás. Aqui na pastilha até que não foi nada não. A pastilha está fazendo um barulhinho porque é nova. Está gastando ainda, entrando no lugar. Mas eu parei que agora estava saindo até fumaça nessa roda aqui. Que eu ajudei um pouco com o freio de mão. Estou desci por causa disso. Deu um cheirinho de queimado. Seis quilômetros de pura descida. É. E nós chegamos aqui na cachoeira. Nós vamos arrumar umas coisinhas aqui, pegar uma roupa de banho. Porque eu acho que nós já vamos banhar. Está um calorzão, meio dia já. Ou onze e meia, não sei. Aqui também é um pico muito bacana para passar a noite hoje. É aqui que nós vamos dormir? Acho que sim. Vamos parar o carro aqui de um jeito bom. Aqui também parece que tem um... Tinha umas torneiras para pegar água ali. Mas não tem mais. Está desativado. Vamos lá, vamos lá conhecer a cachoeira. Vamos pegar uma roupa de banho aqui. O carro está lá em cima. Olha que as pedras lá mais acima ainda. Que bonito. Parece que ela está equilibrando ali. Lindo, né? E agora nós estamos indo ali na cachoeira para ver. Na vinda? Na vinda nós passou, né? Isso, a gente passa em cima dela aqui, ó. Nós passamos só aqui, ó. Igual esse carro aí vai passar. É. Tem uma aguinha aí, mas é pouquinho. Dá para passar tranquilo, ó. Suave. Suave. Na vinda nós não tínhamos parado aqui para conhecer a cachoeira. Agora nós vamos parar aqui para conhecer. Olha que bonita. É uma queda pequena. De uns 3 metros vai dar para nós tomar um banho. Ah, é maravilhoso. Bem legal, hein? Tem uma vinda boa também. Vamos lá ver. Arara azul. Olha, passou uma arara azul aqui agora. Nossa, arara vermelha. Vamos lá ver. Corre aí. Olha lá ela. Sim. Rapaz, aqui é isso aqui. Eu não sei o que a bateria dele de uma... não sei. Ah, viu? Deu meio uma rinhadinha. Tem que trocar pelo jeito. Quando elas pegam a gente surpresa, né? Estava rodando normal. Nunca deu sinal nada. Eu lembro que quando eu peguei o carro já tinha colocado a bateria. Tem um ano em pouco ela. Vai, vamos dar uma chupeta ali na bateria. A bateria do brother ali, arriou Vou ali salvar a vida dele Antes de nós conhecer a cachoeira Ainda tem que atravessar Essa aguinha aqui Mas é suave É gente, a gente não mostrou a cachoeira ainda Porque teve um imprevisto aqui O Vinicinho ajudou aqui um rapaz A bateria dele morreu de vez Tentou fazer a chupeta, olha aí, toda suada Não deu certo A bateria morreu de vez Tentou fazer a chupeta, não ligou Não deu nenhum sinal Eu falei, ah, vamos pegar a minha bateria E pôr no seu carro pra ver se é a bateria Se morreu mesmo E acabou que nós pôs lá, deu certo Tirei a bateria, coloquei a dele E ele partiu pra cidade Só não pode desligar o carro agora E ele tinha uma audiência aí Tava atrasadão Mas é isso Agora a gente vai tomar um banho naquela cachoeira Que a gente nem viu ainda direito, né? Pois é, agora eu vou estacionar lá de novo E vamos banhar Vamos lá Finalmente, gente Chegamos aqui na Cachu Vamos mostrar pra vocês Olha só Tem uns 3 metros de cachoeira E o Vinicinho já tá desesperado Por conta que ele tá suado, né, gente? Com calor Louco pra dar uma refrescada Ah, tá gelada, viu? Ah, refresquei Já? Ah, só pra refrescar Bom, nada mais linda Linda, né, gente? Dá pra dar um Dá um bom refrescada aí Dá, dá pra tomar Muito bom Vamos ver a vista agora? Vamos Tem uma vista ali, ó Mas vamos lá ver agora E olha só, gente Que vista Bonito, né? É bonito aqui também, hein? Olha, a cachoeira cai aqui E a gente tem toda uma vista aqui, ó Do buraco aqui Bem legal Vem cá pra ver A mão tá molhada Olha só o buraco que é aqui Muito bonito aqui também Mas não tinha parado aqui na vinda Mas nós íamos parar na volta, né? Não, não voltou Era plano já Você vai lá nadar agora? Nada não, né? Banhar Porque não tem como nadar aqui Porque não tem poço Só tem uma queda Mas é top, viu? Vai lá pra você ver Como tá geladinha Dá bem, tá molhado Depois também dá pra ver mais O paredão lá na frente Muito top, viu? Muito top, viu? Muito top, viu? Vem lá, cara Vem lá, cara Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá torrar um arroz. Isso aí, gente. Aqui é a nossa área de cozinha hoje, ó. Bem pertinho aqui da cachoeira. Depois daquele primeiro banho de cachoeira no estado do Mato Grosso do Sul. É isso aí. E foi 0,800. Vai ter vários outros ainda. Esse aqui foi só o primeiro, foi o mais simples, eu acho. Aqui tem cachoeiras maravilhosas. E hoje nós temos que ir pra fazer uma abóbora moranga. Tem um salsichão, conhecido também como maria rosa e batata. Hoje o rango tá simples, sem feijão. Mas ainda vai colocar o feijão na latinha pra amanhã. Então, eu vou colocar o feijão. Então, eu vou colocar o feijão, né? Já escureceu Tá um breu danado E é por aqui que nós vamos dormir Pra ver se nós conseguimos avistar Algum animal selvagem E aí, caramba Agora entrou foi um outro bicho Não sei se vai dar pra ver Olha lá, gente O que é aquilo? Parece um besouro Com um barato, um trem esquisito E aí vai dar trabalho Que eu vou ter que tirar a geladeira Bate nele, Sueli Pensa aí Não, bate nele não Vai ficar pior Vai cair lá no fundo Tudo isso Preocupado com a onça lá fora Cuidado com a geladeira aí, Zé Que bicho esquisito Tomara que ele não caia lá pro fundo Olha lá, gente Ah, não Sensei Tomara que ele não voa aqui pra minha cara Barata gigante Tá aqui ainda Graças a Deus Isso que tem aqui, ó Uma lindeza ainda ali, ó Que é, sei lá Uma bruxinha Trabalheira que é um inseto Tinha que desligar até a geladeira Isso que dá Dormindo no meio do mato É isso mesmo? Não vou ligar lá de novo Não dá não, né Pior que era só inseto Era pra ser pior Tamo aqui vendo se a gente viu alguma onça A gente conhecia um rapaz Que mora na casa da frente aí, ó Que Ele falou que aqui passa umas pardas, né amor Umas águas tiricas Aqui tem Tem Aqui é serra, mas tem Um ninho de bentivir Tem coruja Ixi, passa aí um monte por conta da água, né Um monte de bicho Tamo aqui na Só na espera De ver algum bicho Não dá agora nada Só esse inseto aqui E um barulho que teve no mato Mas É isso De botu Até amanhã A lanterninha tá aqui, ó